A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL . 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 Tem que ver o fogo aqui e é o fogo. Isso aqui é o fogo no arrou. É o fogo. É o fogo. O fogo no arrou. É o fogo no arrou. Eu só tenho um fogo no arrou em fundo. Aô! Aô! É isso aí. É isso aí. Ah... sim, eu posso fazer. Ah, ae, 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 ae... Ah, ae, ae... O que é meu espírito 3 bateu o oi nice oi puxa ou , 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 Eu prefiro que se transforme. Seja forma muito forte. Seja forma mais forte. Seja forma forte. Seja forma forte, Seja forma boa. Seja forma boa. Eu vou dar um outro lado. Então, você vai lá. Eu não preciso fazer isso. Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso É tudo certo? Vamos lá Vou fazer isso oi 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 Boa Aqqq 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 . 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 E aí E aí E aí E aí Então você pergunta. Não é ae. Cadê-mi sensação de verdade. 8 Tem de estrangeira, como o que ele faz, o que ele distingue. Não é claro. O que ele vai fora. Não é claro que ele vai ao lado. Quebra-lhe, você vai ao lado. Olha aí? Certo? Ainda não é isso, não é? Eu não tenho que ver. Eu não tenho que ver. É isso aí. Escolhendo. O que eu não posso ver. O que eu não posso ver. O que eu não posso ver. Eu não posso ver. Um pouco de ver. O que é... Se você me solteve, se você não vai se sentir como uma pessoa. Como se eu não vou ver? A pessoa não vai se sentir. A pessoa não vai se sentir. A lama é desajuntada. O que você escolheu? Sim. O que você escolheu? E assim? Então... E aí... E aí...